Bom dia galerinha! Seja bem vindo mais uma vez aqui no canal Aventuras de Pesca do Bahia. Galera vamos fazer uma pescaria aqui hoje. Vim aqui hoje na Barragem de Cachoeira Grande jogar umas isquinhas, carretilhas, umas isquinhas artificial, nos acompanha aí que vamos ver o que vai aparecer para vocês aí hoje. A água abaixou muito, muito, muito. A última vez que eu vim a água estava aqui assim, nesse escapinho aqui. Eu fiquei aqui em cima jogando isca aqui para baixo. Olha o tanto que já abaixou. Eu nunca vim aqui para ver aquele touca, primeira vez, ou seja, o tanto que abaixou. Bora para de enrolação e bora atrás dos peixes, nos acompanha aí que eu vou mostrar para vocês o que vai sair hoje, viu? Chama e bora atrás dos peixes. Ah galera, que tamanho da trairinha que saiu, olha. Pequenininha. Qual o tamanho da isca? Batei e achei que não tinha sido nada assim do mato. pegou a trairinha. Vou soltar ela aqui, olha. Mais uma vez a isquinha fazendo sucesso. Vem, galera. Vou estar soltando ela aqui. Solta ali que ela e dá melhor de sobe. Se esconder ali debaixo Se esconder bem aqui debaixo Nesse mato aí Bora ver se nós pegar Um grande Primeiro já saiu Então bora ver se pega outra Mais uma galerinha Essa já é maiorzinha um pouquinho O sol está querendo sair Olha o sol saindo ali Aí elas estão Começando a bater Bora bater mais aí Jogar isca Sabe nós vamos pegar mais uma Pega umas grandes Se as pequenas estão comendo Estão grandes também Chama Olha galera Eu estava lá Naquele lado ali Ali assim Aí dei a volta aqui Tudo Desci por aqui Já monta ali Aí eu bati umas isca aqui Tem umas gaiadas ali Ali Aqui é beiranda Dá bom também Então bora jogar umas isca aí Para nós ver o que vai dar Vocês veem o tanto que baixou Tem uma vez que eu vim aqui Olha tem uma vez que eu pesquei Nesse lugar Eu joguei a isca Dali de cima Eu peguei até um peixinho ali Escapou Então Vou jogar a isca aí Para nós ver o que sai E aí Tchau, tchau. 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 Feche tamanhoso. Tchau. 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 uma parte do rio que sobe para ali só vai até ali não vai tão longe não mas porém é muito fundo aqui ó é morro ali e aqui é morro também porém é bastante fundo assim aí os peixes ficam tudo lá embaixo estão tudo manhosos e valeu pescaria foi essa